A CIDADE NO BRASIL A Mãe da Néquina A Mãe da Néquina Parece mesmo Passa aí, passa aí Olha que coisa É esse Que bonitinho Para de acessar ela, amiga Passa aí, passa aí Língua nessa, mas é bonitinho Tô bem O suporte me lhe precisa me dar a língua Deu meu assim Ah, que bonitinho Ela faz um esforço Coitada Fala, passa aí Fala aí Maria Fala aí, passa aí Fala 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 aí Você tá aqui tentando Editar um vídeo Gravar Né Mas Tua sobrinha Está Teclando Tentando quebrar o seu teclado Né Olha o que ela está fazendo Já disse a mãe dela Que vai comprar outro teclado Ela está fazendo horror isso aqui Olha bem para essa cara E puxa de um lado E puxa do outro E dá a tapa Desse jeitinho aqui Que ela acha que eu vou conseguir Fazer alguma coisa Né Editor aberto Maria Só para vocês verem Não é mentira minha Eu não consigo fazer nada com Maria Maria só dorme 10 minutos Espera aí minha filha Mas ela está no chão Devagar meu amor Olha só isso Ela vai pegar o negócio Do meu Do meu Vitória Que eu coloco debaixo do PC Tá Diga Oi minha Patinho 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 Então Quando eu falo a vocês Que eu não consigo postar no blog Por causa de Maria Vocês acham que é brincadeira minha Que é preguiça minha Que eu não consigo É para isso Está comendo um negócio Espera aí mamãe Que eu não consigo Quem consegue Teclar desse jeito Ninguém Então Deixa eu tentar Colocar essa criança Para dormir Para poder fazer Alguma coisa Eu tenho que editar vídeo Beijo Ah Se o Youtube Parar com a pescura dele Eu consigo enviar Os vídeos Tá Fui Maria Guarda aí Vale Deixa eu manter caldo para cá Espera aí Calma Tira Tchau menina Tá dormindo mais que comendo Coitada Oh meu tio Está com o chaninho Minha tia Eu quero dormir Minha tia Minha tia Eu quero dormir Minha tia Deixa eu dormir Tome Maria Agora ela dormiu mesmo Oh meu Deus Tome 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 Acabou com o miguinho Bom Tia não vai papisar mais não Pode dormir Oh Jesus Uma morte de sono Dormiu Tome 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 Amém. Amém. Vai cá. Tem que esperar essa mulher. Ela vai se apoiar na cadeia para deixar e pega. Segura, Rebeca. Ela quer abrir essa nota aí Dá um burro na cara dela Quer dizer, quer aí, gente Neninho Maria Putaria Maria Maria Olha, Neninho Não, não, não Vamos ver o que agora vai ver Pega, pega, pega Pega, pega, pega Pega, pega, pega Vem a bebinha, tome Tome Aqui, ó Vem a meu neném, tome Vem a meu neném Vem a meu neném Vem a, tome, tome aqui Vem a, tome Vai pra onde? Vai pra onde? Largue 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 Vem aqui, vem, tome Vai da frente, Belinha Vem a, eita Vem a bebinha Tome Ah, você vai engateando Vem a cá Denguinho Vem a bebinha Vem a bebinha Aaaaaaaa, aaaaaaa. Um. O que foi? É, sim Rapaz Quem foi que brigou com você? Oi, foi O bagunceira O bagunceira Quem é o bagunceira? Quem é o bagunceira? Minha bagunceirinha Você já tá andando Minha bagunceirinha Tá Minha bagunceirinha Vem cá, vem Maria Vem cá Vem cá Vem cá, vem Vem cá Dá mão Ela vem Bagunceira O bagunceirinha Da tia Dê tchau 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 é a a a a a o Ai, deixa o moço nóis. Ai, titia! Ai, não morde! Ai, Maria, não! Como é que faz, bichinho? Tchau! 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 Ei, vovô! Boa tarde, boa tarde, muito boa tarde Olha só, segunda-feira, mais o início de semana 21 de vez em no ar, o Balanço Geral Com tudo que é notícia pra você Da capital e do interior do estado Essa semana, a Ionara de Sintas Vou estar com você aqui no Balanço Geral O que você sabe? A Ionara de Sintas Faça que faça parte de Deus, que ele fica para você A prisão de Equatoriano, aqui em Salvador Ele teria fugido do país de origem Onde é sustente de 30 homicídios 30 homicídios, inclusive morte de policiais Veja agora uma reportagem dele Fota aqui na Ionara, Marcelo Castro, Matheus Nós estamos acompanhando o trabalho da Rundesp RMS Com a lição do setor de missões especiais Esse homem aqui na minha frente Equatoriano Fugitivo do país Veio se esconder em Salvador, Bahia De acordo com informações da Interpol Acusado de pelo menos 30 homicídios no Salvador Informação obtida pela polícia militar Através da Interpol Procurado também pela polícia federal Ele vai conversar com a nossa equipe Estava em uma localidade no centro da capital Foi surpreendido após 48 horas de investigações Mindei, assim, cara Mindei, assim, cara Assim, ó Assim, ó Assim, ó Ah, chega de white Não Não! Começou a palhaçada já! Vai dormir? Vai dormir? Neném Tá dançando? É gêmeos? Dois Dois Ai Eita Vai dormir? Dormi Como é? Não! E o pombo daqui de casa? Tem um pombo enorme aqui em cima O pombo dele quando eu morava aqui Tchau Tchau Deixa eu pra câmera Tchau 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 Eu achei que eu tinha matado A primeira coisa que eu tenho feito É que eu tivesse batido a cabeça Com a minha morte Vou botar você de castigo Fique quieta Fique quieta Não Não me bata Você vai ficar de castigo Não, Maria Vai ficar de castigo Venha Vai sentar aqui Vai ficar aí de castigo Tá ouvindo, né? Entendei? Vai ficar de castigo Não 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 Ô, rapaz Sente aí, Maria Castigo é sentada, sente Sentada aí Sentada Não Ô, rapaz Não botei você de castigo, vem cá Tá fazendo o que aí, rapaz Ô, rapaz Que isso aí, rapaz Mas, Maria Você achou meu crime aonde, Maria? Olha pra mim aí Mas, menina Ô, Maria O crime que a Sibeli me deu Eu nem usei, Maria Tá certo isso? Tá certo? O que você fez? Olha pra isso, rapaz A menina melou até os potes de creme Tá certo isso, rapaz? O que é que eu faço com você agora, Maria? Olha pra mim Eu tô falando com você Menina Eu nem usei o creme ainda Que a Sibeli me deu Nem usei Nem usei Eu pra isso Ela conseguiu abrir Não espalha essa merda no chão, não Merda, Maria Como foi que você conseguiu abrir isso aqui, rapaz? Como foi que eu consegui tirar essa tampa? Ô, Maria Eu tô falando com você Olha pra mim Maria Olha pra Titi, Maria Você tá com a boca melada? Minha menina Me dê essa caceta Não Olha pra isso Rapaz Tá toda melada de creme, Maria Não espalha essa merda, não Olha pra mim Banho Banheiro Sem a banana Pra isso, rapaz Que acho que menina Mas que menina Banheiro Uai É Tô reclamando agora Que tá escorregando Ah Na hora de pegar o creme Fazer sua merda Não reclamou, né? Olha pra mim Tô falando com você Venha Toma banho Toma banho Toma banho agora, né? Ô, meu pai O que é que eu faço Com essa criança? Eca 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 Eca, beleca Eca 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 Toma banho Melada Eca Mojeta Não Não Ai Não morre não, cachorrinho Eca Olha pra aí A barba A barba descendo Ó, ó, ó Eca 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 Tá bom Meu celular Tô de cuspe Tchau 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 Titi Titi Tchau 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 Tchau